A Engenharia Florestal é um curso que, apesar de ser de exatas, tem bastante natureza envolvida. Então, você pode trabalhar na área de conservação ou na área de produção, basicamente. Nosso projeto pedagógico teve uma característica muito interessante. Ele foi participativo, extremamente participativo, com alunos de graduação e pós-graduação. E nós convidamos a sociedade civil para participar da construção desse projeto pedagógico. Então, nós tivemos pessoas de ONGs, de órgãos públicos, da sociedade civil, órgãos do governo, que vieram aqui e nos ajudaram a construir esse engenheiro florestal do século XXI. Esse engenheiro florestal, por isso o nosso projeto pedagógico tem dois eixos muito importantes. A produção sustentável e a conservação e sustentabilidade. Então, nós temos a vertente que vê o homem, o ser humano e sua interação com a natureza, e todas as faixas de atuação e a questão de produção, que não é só plantar floresta, mas produzir ar, produzir água, produzir matéria-prima e produzir bem-estar. Então, esses dois eixos foram os eixos principais do nosso curso de engenharia florestal. A vertente de produção, que é a vertente na qual eu me enquadro, é voltada para a área de produção de papel e celulose, a produção de painéis, e também, no qual a minha pesquisa engloba, a produção de energia para os processos industriais em geral. A área de conservação, nós atuamos, desde a área de manejo de fauna, conservação de fauna, o manejo dessa floresta, como essa floresta pode ser conservada, como os recursos genéticos dessa floresta podem ser conservados, e isso como é utilizado no dia a dia pela humanidade. Nós temos várias oportunidades aqui, dentre as entidades do nosso curso, o nosso atlético, o nosso centro acadêmico, a empresa Júnior mesmo. A empresa Júnior, ela é uma empresa consolidada, então, ela tem CNPJ e ela atua como qualquer outra empresa. Então, a gente faz prospecção para clientes, para chamar clientes para a gente. A gente atua na área florestal, então, aqui na região do Sorocaba, a gente abrange mais a parte de regulamentação ambiental. Temos diversos projetos de extensão, que é uma coisa muito ligada ao curso de engenharia florestal, onde o aluno consegue entender a teoria e praticar de maneira sustentável, fora do núcleo chamado campus UFSCar. Então, nós temos, dentro da parte de extensão, atividades com pequenos agricultores, com comunidades indígenas, com comunidade de pescadores, com comunidades que produzem florestas. O profissional formado que quer se voltar ao meio acadêmico, ele pode escolher uma área de pesquisa. Então, a gente tem várias grandes áreas, como, por exemplo, sementes, tecnologia da madeira, geoprocessamento. Principalmente na área ambiental, a gente trabalha em órgãos públicos. É muito comum saírem pessoas que vão trabalhar com a questão de políticas públicas, ações públicas, apoio, assessoria, extensão. Fugindo um pouquinho da área mais tradicional, que é de celulose papel, nós temos a área industrial. Aqui envolve, principalmente, as indústrias de painéis, onde ele vai poder atuar em indústrias de painéis e indústria moveleira. Ele pode atuar tanto na área de produção, quanto na área de suprimento, por exemplo, de matéria-prima, que é, basicamente, a madeira. E, mais recentemente, está aparecendo uma demanda forte, que é na área de energia. A gente tem uma gama de alunos que veio da área conservação, que pensa realmente na natureza como um todo, de manter florestas para o futuro. E a gente tem um grande grupo de alunos que pensa realmente na carreira profissional como sendo produção. Ou seja, eu quero trabalhar numa grande empresa nacional ou internacional, e gostaria de pensar em produção de florestas em grande escala. O que eu mais gosto no curso é você poder realizar coisas dentro da universidade que vão além das aulas. Você pode realizar trabalhos, você pode realizar estágio, entrar nas entidades. Você realmente pode formar o seu perfil profissional dentro da universidade. O que eu mais gostei no curso foi a diversidade de áreas que você pode escolher durante a sua graduação. Então, eu escolhi esse curso em função de ser um curso de exatas, porém com essa parte ambiental bastante desenvolvida. A gente tem muitas aulas de campo, muitas experiências práticas durante o curso que fazem a nossa vivência universitária ser mais rica. Nós saímos daqui com a cabeça já formada como um profissional realmente, não somente como um aluno de engenharia que acabou de se formar. Então, acredito que o curso possibilite muito essa nossa preparação e deu uma boa base para nós ingressarmos no mercado de trabalho.